A dupla faz parte da rotina de várias mulheres que não abrem mão de manter os fios sempre impecáveis. A praticidade de modelar os cabelos em casa abriu mercado para que empresas especializadas desenvolvessem aparelhos portáteis, práticos, especialmente voltados para o uso doméstico. No entanto, todo cuidado é pouco ao manusear esses aparelhos. Por se tratar de itens que transformam energia em calor, é necessário atenção para evitar acidentes e choques elétricos. Neste salão, o uso dos aparelhos é diário e quase sempre todos são ligados ao mesmo tempo. Mas por aqui, a atenção é redobrada. A gente teve bastante cuidado em relação à instalação do salão, que a gente teve que adaptar a instalação para não correr o risco de acontecer acidente. As tomadas têm que ser de 20 amperes. E também a gente observar a questão dos equipamentos, da chapinha, do secador, se eles não estão com o cabo danificado, para na hora que a gente for usar, na tomada não dar mau contato e correr o risco de pegar fogo. Segundo os dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, Abracopel, no ano de 2021, foram registrados seis acidentes causados por secador ou chapinha. O principal risco são os de incêndio e choques. Esta consultora da concessionária de energia equatorial explica que saber algumas informações sobre os aparelhos antes de usá-los são importantes para a prevenção de acidentes. Alguns cuidados são essenciais para utilizar esses aparelhos. Assim como verificar cada aparelho que tem o selo do Inmetro, além da voltagem que vai ser utilizada. A fiação da casa também tem que estar adepta a esse equipamento. E é muito importante que não seja utilizado quando você estiver com o corpo molhado, em banheiros, em pias e em lugares que possam haver a condução da energia e causar um acidente ou até um incêndio. Ainda de acordo com orientações, caso o secador esteja com as peças danificadas ou fios à mostra, o ideal é levá-los até uma assistência técnica autorizada, pois podem causar curtos circuitos. Outro ponto relevante é não colocar a chapinha ou o secador em cima de toalhas e tecidos úmidos ou molhados.